Pois é, e menos de uma semana depois do caos que tomou conta da capital com milhões de pessoas, quase uma semana sem energia elétrica, agora, nesse fim de semana, foi a vez do interior de São Paulo, em pleno calorão recorde, ficar sem água e luz. E olha que não vem de hoje não, a gente vem alertando isso faz tempo. Faltando água na sua torneira aí no estado de São Paulo, quem mandou você ser pobre, trabalhador ou classe média? Porque na mansão do vice do Tarcísio não falta água. Muitas reclamações, isso não é desse final de semana, a gente já vem desde janeiro já com muitos problemas, já vem desde janeiro já com muitos problemas. Governador, só a torneira ficou zerada também no final de semana ou não? Não que eu moro no bosta, 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 não que eu moro no bosta. Isso reforça muito bem o que o nosso governador do estado de São Paulo quer fazer, que a privatização da Sabécio é extremamente vantajosa para o cidadão de São Paulo. Ah, mas a minha tarifa vai aumentar, porque o privado vai aumentar o preço. Pois é, e o mais triste é saber que essas coisas continuam mesmo com os reservatórios no nível satisfatório, não está faltando água para abastecer a cidade, para a ponto de ter que fazer racionamento. Entretanto, a única coisa que mudou, como o próprio prefeito aí, faz questão de afirmar é que desde janeiro começou a ter problema. E o que mudou de janeiro para cá na questão da Sabécio? Tem um novo administrador, Darcísio de Freitas, aquele que quer privatizar a Sabécio de tudo quanto é jeito. E qual a melhor maneira de convencer as pessoas que é importante privatizar um serviço que vem atendendo elas a contento? De repente, se esse serviço começar a falhar o tempo todo, aí você vem e fala, Olha, se estiver na mão do privado é melhor. Só que a gente viu ali em São Paulo com a Enel o que é entregar um serviço principalmente estratégico e um monopólio na mão da iniciativa privada. Aliás, a Sabécio começou a dar esse tipo de problema justamente depois que quase a metade dela foi entregue para a iniciativa privada e que fica com boa parte dos dividendos, do lucro. É porque a Sabécio nunca deu tanto lucro com vendado, mais de 3 bilhões por ano. Aliás, por que alguém em sã consciência ia querer vender a galinha dos ovos de ouro que está sempre dando tanto retorno para o governo? Porque a partir do momento que vender, esse retorno que é dos dividendos não entra mais no cofre do governo. E aí vai cobrir o buraco como, seu Tarcísio? Explica pra gente. Afinal, o que acontece sempre que privatiza, ao contrário desse discurso hipócrita e mentiroso de que rico gosta de gerar emprego, é que eles pegam as empresas como fez a Enel e cortam metade do quadro de funcionários, manda todo mundo embora e aumenta ainda a demanda por serviço. Ou seja, se tinha um funcionário para tomar conta de 500 residências, em média, agora ele vai ter que tomar um funcionário para cada mil residências. E quando dá problema, acontece isso. Falta água, não porque não tem água nos reservatórios, mas porque não estão investindo em manutenção. Tanto é fato que depois desse vídeo que eu mostrei que aconteceu um tempinho atrás, cerca de um mês atrás, onde faltou água na cidade inteira, praticamente menos lá, na região onde fica a casa do vice-governador de São Paulo, que também é de São José dos Campos, pasmem, resolveram aparecer com uma super proposta, um anúncio dizendo que iam investir 130 milhões nos próximos três anos. Um detalhe, esses 130 milhões é praticamente o que já estava estabelecido em contrato. Ou seja, anunciaram, fizeram propaganda em cima de fumaça, em cima de nada, porque o contrato já previa. Aliás, por falar em contrato, o prefeito, em vez de ficar reclamando que a Sabesp, que tem que privatizar mesmo, que ele está de acordo, deveria começar a exigir o cumprimento do contrato, que a cidade tem um contrato com a Sabesp e que, inclusive, pode ser revisado de quatro em quatro anos, e nunca ele, que participa da gestão da cidade, todos esses anos, nunca abriu a boca para reclamar do contrato, nunca pediu, vamos revisar o contrato que não está sendo atendido a contento. Portanto, é discursinho para a população achar que eles estão fazendo alguma coisa, mas na prática, supostamente, está todo mundo junto, esperando o serviço ficar bem ruim, para a população aceitar, privatizar numa boa. E aí, o que acontece? Aí sim, você vai pagar muito mais caro na água, vai ter uma água de pior qualidade, como está acontecendo, por exemplo, lá na CEDAI, no Rio de Janeiro, onde o Tarcísio ajudou a privatizar há pouco mais de um ano, vai pagar mais caro, vai faltar mais água na sua torneira, e na hora que você precisar, não tem nem para quem ligar. Vai ligar, como aconteceu lá na Enetic, procurar a empresa que está em Roma. Portanto, gente, não caiam nessa armadilha, mas comecem a pressionar os políticos, esses sim, que têm a obrigação de resolver esse caso da Sabesp e caso da Luz, porque nessa região, inclusive, faltou Luz. Na região, por exemplo, dos bairros próximos à região do Jardim das Indústrias, chegou a ficar quase dois dias sem Luz, porque é o mesmo esquema lá da Enel. Bairro mais pobre, mais carente, fique mais tempo sem Luz. Vamos resolver o problema dos ricos primeiro. E você, o que pensa? Você que é cidadão, vai continuar ajudando a eleger esse tipo de gente que na hora H, vira as costas para você, deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, e não fica acreditando em garganta de prefeito, de governador, não. Exige resultados, porque você paga muito bem para ter esse tipo de serviço de qualidade. Se eles não estão contentos, que peçam o banquinho deles e vão embora e deixem outros que queiram trabalhar, mostrar serviço, resolver esses problemas.